Oi galerinha do QStories, aqui é o Guilherme, estou aqui com minha irmã Jade E a gente está em Canela É muito linda essa cidade Estamos agora aqui nos Campos de Canela E tem um trem aqui atrás, ó gente Trem ali atrás, vamos conhecer? Música 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 Chegamos agora na loja do Floribau do Império dos Dragões. Se inscreva no canal. As lojas do Floribau eu adoro. Não só de ter muitos chocolates gostosos. Muito é porque elas são todas temáticas, cheias de coisas. Como essa loja aí, tem um bichinho ali na mesa, um monte de chocolate, muito da hora. Não percam o próximo vídeo, que a gente vai lá no Parque Floribau. Tá muito show. Vocês não podem perder. Olha esse dragão aí soltando fumaça, gente. Foi a parte que eu mais gostei. Agora estamos em outra loja Floribau, a casa de chocolate da bruxa do João e Maria. Música 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 Estamos na frente do Museu Egípcio. Música Olha o Papai Noel em cima de um camelo. Que legal, gente. Música 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 Agora vamos botar uma parte do espetáculo Catedral de Luzes. Música 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 Amém. Amém. Ah, a vida. Algo que, experimentado com paciência e persistência, pode nos conduzir a felicidade. Algo que, apesar de algumas vezes nos decepcionar, abater e até nos machucar, sempre surpreende-nos, tornando-nos mais fortes, mais experientes, mais sábios. Nos frustra para atender-nos a ser cautelosos, nos fazer amar, nos priva para valorizar-nos, nos desconstruir. Porque é o desconstruir-nos que nos arremeteremos e, assim como Jesus, renasceremos. Algo, Senhor, para que a vida possa ser sentida em abundância. Valorize, celebre, saboreie, perdoe, abrace, presenteie, brinque, preserve, semeie. Faça com que a vida, transponde e flora. Por seu amor, por seu coração, por seu olhar, por sua ação. Ouça, comunicaça. Música 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 exercitar e quando tudo parecer sob controle, ela vai te surpreender, porque a vida é didática e dinâmica, nos ensina e se modifica na medida do nosso conhecimento, porque ela, assim como você, quer mais, muito mais. Música 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 Bem galera, gostou desse vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe E até a próxima história Música 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 Música